Então, passo a chamar o item de número 10, processos, números 48500, 0945, 2012, 69 e 48500, 03426, 2012, 52. Trata-se também de abertura de audiência pública, referente à terceira revisão tarifária periódica da COSERN, e também relativo ao estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade de DECFEC, dos conjuntos da concessionária, para o período de 2014 a 2018. Relator, diretor Divaldo Alves Santana, e reforçando a pedido de instalação oral. Ok. Estou no item 6 do relatório. A SRD para o caso do DECFEC se manifestou pela nota técnica 194, de 21 de 2012, de 2012, e a SRE para os efeitos econômicos financeiros do processo de revisão pela nota técnica 18, de 25 de 1 de 2013. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Estevam Mosca, representante da COSERN. Boa tarde. Eu vou ser breve aqui, até porque os principais pontos aí são comuns à COELBA e já foram abordados aí, tanto pela sustentação que foi feita pelo Fabiano, como também pelas colocações feitas aqui pela própria diretoria. Apenas reforçar a nossa preocupação com a questão da compra de energia, que isso é efetivamente, da forma como está a situação em que nós estamos hoje de exposição, é ruim para o consumidor e também para a distribuidora, porque tem afetado o nosso caixa. Então, é importante que a gente tenha realmente, daqui para abril, acho que a hidrologia está mais definida e se poderá ter uma visão melhor de como ficará aí o PLD. Da mesma forma aí, também, a questão do... Falando ainda sobre o montante de reposição, Então, nós também ficamos aí com, teoricamente, com a sobra de energia, né? Que, considerando que houve uma reposição aí de 233 mil megawatts e hora, ficamos com a exposição e tivemos também, está valorado a 127 e a gente ficaria com a sobra de energia que estaria sendo valorada também aos 168, que já foi falado aqui. A outra questão também que nós teríamos que conversar, também está um pouco já batido e já definido aí, eu acho que bem definido, por sinal, seria com relação à base de remuneração, basicamente a questão do REID, mas já foi definido, acho que desnecessário se falar, né? E eu diria apenas que os demais pontos que nós temos aqui, são pontos, vamos dizer assim, que estão sendo discutidos com as áreas técnicas e eu acredito que se dará o encaminhamento adequado no seu devido momento. Muito obrigado. Obrigado, senhor. O item 10, fator X para a COSERN seria 2,12%, proposto, composto por componente PD 0,88%, componente T 1,24%. O efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de acordo com a proposta, é de 0,77% para um reposicionamento tarifário negativo, né? Que foi também negativo em 0,25%, e a diferença entre o reposicionamento tarifário e o efeito para os consumidores são os componentes financeiros. O quadro que está no item 14, mostra a repartição disso entre grupo de alta tensão e baixa tensão, positivo para alta tensão em 4,63%, negativo para o baixa tensão. Então, eu tenho o quadro com os diversos componentes de custo, no caso da COSERN, número parecido com o da COEBA, no que diz respeito à parcela A, só que no caso da COEBA, agora eu já li tanto, que o cargo setorial era maior, em percentual maior do que o próprio total da parcela A, todos os outros números eram negativos. Mas em cargo do serviço de sistema, no caso, quase todo de segurança energética, 4,51%. Também um valor positivo de 2,36% na compra de energia. Não me parece, é um valor grande em relação ao que tem nesse quadro, mas não em relação aos quadros que nós temos visto aí de outras empresas. Bem comportado. Depois da MP579, tudo ficou mais bem comportado. A parcela B, um impacto negativo no processo de revisão de 6,94%, com todos os itens negativos, inclusive os custos operacionais. não teve qualquer questionamento sobre as perdas não técnicas, mas, de qualquer maneira, me chamou a atenção no caso lá da COSERN, 4,49%. Valor baixo, né? É bom até nem falar muito disso, senão vai pensar que eu estou estimulando que aumente, mas não, o valor bem comportado e baixo lá no caso da COSERN. A COSERN também está naquele caso lá da Centivo Sudã e Sudene, que faz com que a gente tenha que recalcular um OX específico para esses casos. Tem os financeiros, sem grandes novidades. Quanto ao DECFEC, a empresa também apresentou em sua manifestação algumas considerações. No caso específico, estou no item 45. propõe a elevação do limite DECFEC de 8 conjuntos para o período de 14 a 18, que foi acatado parcialmente pela SRD. Isso aí tem os detalhes, porque foi acatado e tal. Além disso, no item 46, a empresa solicitou a criação de 2 novos conjuntos, devido à construção de 2 novas substações. A SRD acatou, tendo a vista que agora os conjuntos são basicamente construídos em função das subestações. Aqui tem o mesmo grupo, mas ao contrário da COELBA, embora uma tendência de crescimento no DEC realizado, mas a empresa não ultrapassou os limites em nenhum dos anos aqui considerado na série. mantém a tendência de baixo, mas é bom tomar cuidado, senão fica preocupante o caso do DEC realizado com os limites, por exemplo, já estabelecido para 2014, já é quase o mesmo que foi alcançado em 2011. Então, todo cuidado é pouco. Do exposto, que conta dos processos aí listados, voto pela promoção de audiência pública, no período de 5 de fevereiro a 8 de março de 2013, com sessão presencial dia 1 de março, cidade de Natal, pela publicação desse respectivo aviso, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento do resultado de a FOSENO, relativo ao terceiro ciclo, bem como para o estabelecimento dos limites indicadores de continuidade e DEC e FEC dos conjuntos da empresa. Eu voto. Ok, discussão. Só uma curiosidade, que no item 30, ela bota aqueles gráficos lá de CCR, Energia Nova, cota e tudo, onde vocês enfiaram as cotas dessa empresa, porque aumentou tudo, CCR de Energia Nova e Velha? Sim, mas não teve que reduzir a energia, CCR de Energia Nova e Velha, para botar as cotas? Isso aqui é em relação à revisão extraordinária que eles comparam. Ah, já depois aí tem. A comparação é, por isso que fica igual. E aí, mais uma dúvida? Tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor, então, decidiu, pela promoção de agência pública, entre 5 de fevereiro e 8 de março de 2013, que são viva presencial em 1 de março de 2013, cidade de Natal, e por aplicação do seu respectivo aviso, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária da COSERN, relativo ao terceiro ciclo de revisões tarifárias, bem como para o estabelecimento dos limites indicadores de continuidade DEC-FEC dos Conjuntos de Refeitos Constitucionais para o período de 2014-2018. Então, vamos lá. Vamos lá.